Nós podemos observar que Zacarias e Isabel passam por um procedimento muito doloroso. E essa tarde, irmãos, esse texto vem do meu coração, pastor. E a Bíblia diz que sobre a vida de Isabel, ela viva o pobre. Mas diabos não lê o que é o pobre. O pobre é calúnia, o pobre é crítica, o pobre é linda, como o seu nome. Sabe por que aquele povo tinha levantado o pobre sobre a vida de Isabel? Porque Isabel abandonava tudo, vai estar nos pés do Senhor, mas não poderia tão possível. Isabel já estava com a idade avançada e Deus no momento dele. Não é que ele não quis, porque é o momento de ele trabalhar. Talvez não se entrou nessa noite dizendo, mas não vai acontecer. As pessoas olham para mim e falam, por que você vai à igreja? O teu filho está na droga, o teu casamento está para ser tapado. O próprio, mas a palavra ainda é a mesma. A glória da última casa, a glória da última casa, será a maior que a da primeira.